Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago e vou estar falando sobre a atualização que vai vir no WhatsApp Web que vai permitir que você faça chamada de áudio e de vídeo como acontece no celular. E de acordo com o site WA Beta Info, eu vou deixar o link dele aí na descrição, já anunciamos que o WhatsApp está funcionando nas chamadas, isso lá nos Estados Unidos. Hoje temos o prazer de anunciar novos detalhes fornecidos a partir da atualização do WhatsApp Web 2.2043.71. O WhatsApp está considerando a ideia de oferecer chamadas de voz e vídeo nas próximas semanas, mesmo que o desenvolvimento esteja em fase de teste. Então eles estão testando o desenvolvimento e eles estão comprando onde fazer essa transmissão de chamada de áudio e de vídeo. Hoje também podemos oferecer mais capturas de tela para mostrar o resultado funcional. Quando você recebe uma chamada do WhatsApp Web, uma janela é exibida onde você pode aceitar ou recusar a chamada exibida. Então aqui vai abrir a janelinha, você vai apertar em aceitar e vai aparecer ali a chamada de vídeo para você. Aí você pode ver a pessoa do outro lado. A mesma coisa, quando você ligar para alguém, o WhatsApp mostra outro tipo de janela. É menor e inclui o status de chamada. Isso aqui é na opção de ligação, que é muito legal também. Aí vem aqui embaixo, o suporte de chamada de vídeo e voz em grupo também está incluído. Então você vai poder fazer reuniões com as pessoas aí da sua empresa ou reuniões aí do seu grupo de esporte ou qualquer coisa semelhante da escola. Observação, esse recurso não está disponível, mas o WhatsApp está considerando oferecê-lo em breve. Anunciaremos quando será possível ligar oficialmente do WhatsApp Web. Então ainda não está disponível, mas o que me parece, de acordo com as informações, através do site aqui, WA Beta Info, é que em breve essas opções serão aplicadas no WhatsApp Web. E isso, se acontecer e quando acontecer, estarei fazendo um vídeo tutorial aqui no canal explicando como usar. Então siga, acompanha, que eu vou estar fazendo este vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.